Este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo do mundo do futebol e você pode estar baixando gratuitamente no primeiro link da descrição. Tem para Android e também para iOS. Baixa lá galera! Nossa senhora! Bom dia! Obrigado Vini pela pergunta. Bom, aqui é todo de emoção né? Não, está sendo um momento especial. Realmente é muita emoção jogar aqui, vestir a camisa do Galo. Os últimos jogos com o estádio lotado. Então, estou vivendo um momento especial. Acho que todo jogador que está iniciando o seu sonho em chegar ao profissional, sonha com isso. Em jogar um time grande, com o estádio lotado. Um estádio que acho que todo mundo quer jogar um dia. Então, estou vivendo sim um momento especial agora de início no Galo. O Google, queria te pedir uma autocrítica do seu futebol desde quando você assumiu a titularidade. Como é que você viu a sua evolução e o que você pode melhorar ainda? Cara, eu sei que ainda posso melhorar muito. Estou iniciando agora no time titular. Ainda estou me adaptando. Estou me entrosando com meus companheiros. Eu sei que eu posso melhorar. Ainda tenho muito a evoluir. Tanto pela idade quanto por ser um clube novo. Aos pouquinhos estou pegando ritmo com todo mundo. Muitas das vezes, hoje em dia, dá para se ver que a força e a vontade têm prevalecido. Não só a técnica tem ganhado jogos. Tem que ter vontade, tem que ter tática, tem que ter treinamento. Então, vai muito além do que só uma estrutura e dinheiro. Então, como eu falei, a gente vai lá respeitando muito o bom esporte. Porque sabe que é um time bem organizado, bem treinado. Tem feito bons jogos. E temos que ir com toda a força para conquistarmos o nosso objetivo lá. Tentar a vitória. Que é o nosso pensamento. Para, no jogo da volta, prevalecer a vantagem que a gente tem. Guga, desde a sua chegada, havia uma grande expectativa. Primeiro pela estreia do Guga. Depois, para que o Guga fosse titular no time do Atlético. Ou seja, há uma expectativa grande que você produza ainda mais no Atlético. Como é que você tem lidado com isso? Ao mesmo tempo, a chance que apareceu agora na equipe de cima. A pressão que vem de fora. Talvez uma pressão interna também. Porque a gente sabe que vocês lutam o tempo todo pela posição. Como é que você costuma lidar com isso? Cara, eu estou tranquilo. Como eu falei, tenho trabalhado bastante para evoluir cada vez mais. Para eu conseguir dar meu 100% em todos os jogos. Enfim, essa evolução é com o tempo. De uma hora para a outra. Ainda estou entrosando com meus companheiros. Fiz dois jogos com essa equipe titular. Então, ainda falta um pouquinho de entrosamento. Mas eu também não acho que eu tenha feito maus jogos como titular. Eu sei que eu posso dar mais. Eu sei que, tecnicamente, eu posso ter um pouquinho mais de aproveitamento. Mas está tudo sob controle. Eu estou tranquilo enquanto isso. E eu tenho a confiança dos meus companheiros para isso também. Guga, a gente sempre vê seu pai por aqui acompanhando os treinamentos e tudo. Como é que ele te ajuda no dia a dia? Qual é a parcela de contribuição dele também para ajudar você a ficar livre para pensar só no futebol? Meu pai sempre me deu muita força. Desde os meus cinco anos de idade, sempre me levou para todos os lugares para jogar bola. Então, é um cara que eu admiro muito. Eu tenho muito respeito e carinho por ele. E quando ele vem ver os treinos e ver alguma coisa errada, já dá o puxãozinho de orelha dele. Que é normal, mas eu escuto. Porque eu sei que ele quer o melhor de mim e está sempre disposto a me ajudar. Então, isso é muito importante. Porque é bom ter tanto ele quanto minha mãe também estar sempre por perto. Eu acho que isso é muito importante. Porque me ajuda, me dá mais tranquilidade também para jogar. Guga, sobre esses momentos decisivos, o Atlético agora vai entrar numa semana que tem um jogo que pode levar o time a final do campeonato. E na sequência a Copa Libertadores, que o Atlético precisa pontuar. Não tem outra escolha. A concentração é diferente? Os métodos mudam? Como é que o Guga também trabalha nesses momentos mais decisivos? Não, não. O trabalho é o mesmo. A gente sabe da responsabilidade que nós temos. Uma sequência muito forte agora, da semifinal e da Libertadores. A gente sabe que a gente precisa ganhar todos os jogos. Então, mas o foco tem que ser o mesmo. A gente não tem que mudar nada. O trabalho está sendo feito, está sendo bem feito. E é mostrar dentro de campo, cara. A gente não fez jogos ruins na Libertadores, só que não foi o suficiente para ganhar. A gente precisa ter um pouquinho mais de aproveitamento nas finalizações. Que a gente tem criado, porém não tem aproveitado. Mas o foco é o mesmo. A gente tem que só se unir cada vez mais para ter mais força ainda dentro de campo. Porque a gente sabe que vai ser a sequência muito forte e a gente precisa de todo mundo bem. Guga, o que você pode dizer sobre o Michael Bolt? Ele teve poucos minutos em campo, pouco tempo para mostrar o futebol dele. E agora, mas com eficiência. Ele tem três assistências e um gol. O que você pode dizer dele que agora pode assumir um lugar na equipe titular? Um cara que trabalha muito. Como eu falei também, ele é muito esforçado. Está sempre procurando melhorar. Chega mais cedo sempre. É um cara muito dedicado e tem nos ajudado muito. Em poucos jogos ele já mostrou isso. Então, tem o apoio de todo o grupo. A gente espera que ele possa agora dar sequência. Que ele possa não se machucar mais. Porque a gente sabe que vai ser muito importante ele. Ele ajuda demais na equipe. E tem o apoio de todo o grupo para nos ajudar durante a partida. Obrigado. Obrigado.